No inverno aumenta a incidência de infarto. Durante este período do ano, o Sistema Único de Saúde atende mais pacientes com esse problema. Mas por que isso acontece? E como evitar? A reportagem de Carolina Becker tem algumas respostas pra gente. Esses são os primeiros socorros para alguém que está infartando. Para quem está aguardando o atendimento de urgência, a recomendação é não fazer esforço, não beber água e receber massagem cardíaca imediatamente. A cada minuto que a pessoa fica sem o procedimento, a mortalidade aumenta em 10%. Quando o atendimento chega, o paciente é submetido ao desfibrilador. Outro recurso usado pelo atendimento de urgência são os medicamentos. Geralmente a gente dá alguns remédios que são antiagregantes, plaquetários, como o próprio AS, o clopidogrel, heparina, uma série de medicações que a gente tem. A gente oferta oxigênio, a gente oferta também, às vezes, morfina, pra esse paciente não ter tanta dor, que a dor também é um fator de estresse, aumenta o consumo de oxigênio. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2014, as unidades do SAMU contam com os medicamentos trombolíticos. No infarto, a artéria que irriga o coração fica obstruída e o sangue não consegue levar oxigênio para o coração. O medicamento desfaz a obstrução, interrompendo o infarto. O medicamento, muito forte e que pode causar hemorragias, é um dos últimos recursos no atendimento, mas pode diminuir em até 17% o número de mortes por infarto agudo do miocárdio. E com as temperaturas mais baixas, o número de casos de infarto aumenta. Nesta estação do ano, o Sistema Único de Saúde faz cerca de 30% a mais desse tipo de atendimento. Quando ocorre o frio, há uma tendência de todos os vasos da periferia, dos vasos cerebrais, dos vasos do coração, a fazer uma constricção. Quer dizer, eles sofrem uma diminuição. E se você já tem uma formação de uma placa de ateroma, que geralmente tem colesterol, gordura e outros elementos do sangue, como as plaquetas, quer dizer, o risco de infarto aumenta. Mas o frio sozinho não é vilão. Vários fatores e também comportamentos estão relacionados com o risco de infarto. Se o indivíduo é sedentário, fumante, diabético, tem uma genética positiva para a doença do coração, ele deve redobrar os cuidados. Como algumas características que podem contribuir para o infarto não podem ser mudadas, a idade, o sexo e o histórico familiar, a saída é adotar hábitos saudáveis a longo prazo. E abandonar o sedentarismo é uma das principais medidas para evitar o problema. Deixar de fumar, deixar de ser sedentário, se for gordinho, com aquela barriguinha aqui, com aquela, a gente chama de obesidade visceral, quer dizer, uma barriguinha maior, é tentar acabar com isso através de exercício de dieta, porque ainda não tem remédios que possam efetivamente dizer que fazem bem nessa hora. E se ele tiver a pressão alta, tratar a pressão alta com muito cuidado, porque é um dos fatores de risco que dão menos sintomas e que traz assim um risco evidente para, principalmente, para derrame cerebral e em escala menor o risco também para o infarto do miocárdio. Foi exatamente o que o aposentado Paulo, de 68 anos, fez. Depois de um acidente vascular há dois anos, ficar parado em casa está fora de cogitação. Cuidar da alimentação, praticar esporte, esse negócio de ficar no sofá o dia inteiro, ainda mais aposentado, ficar muito no sofá, não, sai, vai caminhar, dá a volta na quadra, se está chovendo, se mora em prédio, não usa elevador, caminha, sobe escada, desce escada, mas tem que se mexer, não pode ficar no marasmo, não.